Hoje é uma data muito especial, aniversário do Newton Cardoso Júnior. E como líder do PMDB, eu queria deixar um abraço, mas um testemunho também, de saber que vocês têm um representante digno, uma referência para nós de deputado federal, um trabalhador, batalhador, estudioso, que luta pelo povo de Minas Gerais e defende os interesses do nosso país. Por isso, Niltinho, deixo em nome da bancada do PMDB, da Câmara Federal, dos seus amigos, dos seus colegas, um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Não poderia ser diferente o seu sucesso, porque quem conhece a trajetória do seu pai, da sua mãe, sabe que o fruto só podia ser algo extremamente especial. Parabéns, fica com Deus!